E aí guys, como é que vocês estão? Gente, vou falar uma coisa pra vocês Amanhã eu vou tirar os meus pontos da cirurgia e do siso que eu fiz E havia dito pra vocês Pra quem não viu os vídeos anteriores, eu fiz uma cirurgia do siso Eu extraí o meu siso do lado esquerdo e inferior Tava incluso e debaixo do meu osso, inclusive Só que a cirurgia foi muito tranquila e eu não senti nada Porém, o pós-operatório desse dente foi o pior criativo da minha vida Foi bem ruim, fiquei 4 dias sem comer Tava super inchado E tava bem ruim Mas amanhã eu vou tirar o siso Tiro o siso não, amanhã eu vou tirar os pontos do siso E tô de noite agora, já são quase uns horas na noite Preciso desligar minhas coisas E vou dormir, gente Amanhã eu vou falar com vocês com mais calma Tô com sono agora Estudando pra física Ai, ai Bom dia, guys Faz tempo que eu não pego a câmera e venho falar com vocês Porque agora eu tô fazendo react, vídeo sentado Mas eu vou fazer vlog sim, não vou perder esses vlogs Gente, tô em aula agora, nem pentei o cabelo Na hora que eu terminar essas aulas eu volto com vocês, gente Até daqui a pouco Fala guys, acabei de acabar minha aula Agora vou ir almoçar Que daqui a pouco eu vou tirar meus pontos Será que vai doer? Acho que não, né? Porque é só tirar pontos e só puxar Ainda tá um pouco inchado do lado de cá Eu sinto que eu não consigo abrir a boca direito Na hora que eu vou sorrir assim, ó Dar uma puxada É um trem muito doido Só quem fez sabe Mas aí eu vou tirar meus pontos E vai dar tudo certo Tenho certeza E daqui a pouco eu vou lá 3, 2 e meia Tenho que ligar pra mim pra saber que horário que eu tenho que ir lá Porque eu não lembro Eu não sei se é 2 e meia ou se é 3 e meia Mas eu vou ali Vou descobrir daqui a pouco Agora o cenáriozinho é legal Só bora Aí gente, deixa eu explicar pra vocês como é que foi Que eu acabei de chegar do dentista agora E eu fui lá tirar os meus pontos Que eu precisava tirar Por causa da cirurgia que eu fiz nos dentes do siso, gente Eu vou sentar ali pra falar com vocês Que eu vou ficar mais à vontade Ficar sentado, né? E não vou vlogar Eu vou ficar sentado daqui, ó Tô indo no habitat da zoinha Cara de galinha Aí ó, pronto No lugar certo Eu vou deixar a câmera aqui Vou explicar pra vocês o que eu fiz lá No dentista hoje, gente E eu, pra quem não viu o vídeo anterior No vídeo anterior Eu falei por que eu tava sumido do canal O que eu tava fazendo Porque pra quem não percebeu Eu fiquei praticamente uma semana Sem postar nada no Instagram Sem postar nada no YouTube Com uma forma de descanso E gente, olha aí a zoinha Toda vez que eu vou gravar a zoinha Tem que ficar brincando com essa garrafa Zoinha! Zoinha! Ai, cara, deixa a cara Agora eu vou tocar Ah, não, gente Pronto, gente Dei o rosto que ela ama pra ela E agora eu vou ficar com medo Não fizia tanto barulho pra pegar pra vocês Gente, pra quem não viu nos vídeos anteriores Eu falei pra vocês O motivo de eu estar sumido aqui do YouTube E do Instagram também Que foi por causa que eu tirei Meu dente do siso Do lado esquerdo inferior E gente, a cirurgia foi tranquila A retirada dos pontos Eu não consegui gravar lá pra vocês Mas foi muito tranquilo Eu não senti zero de dor Zero, zero, zero dor Nem quanto na cirurgia Nem quanto na retirada dos pontos O que foi sofrido pra mim Foi a recuperação Porque a recuperação Eu fiquei quatro dias Não era o bastante Não consegui comer Mas foi por causa que eu não coloquei gelo Se eu tivesse colocado gelo Isso é bem melhor Eu estará bem mais rápido E também Eu já estaria melhor Agora faz exatamente Uma semana Eu fiz a cirurgia Na quinta passada E eu tô gravando Esse vídeo na quinta-feira Então hoje faz Uma semana Que eu fiz essa cirurgia Agora é segunda-feira Daqui quatro dias Eu vou fazer outra cirurgia Eu vou tirar o siso Desse lado de cá Gente E eu tenho uma pele aqui Que tá um pouco inchada Tipo assim A pele aqui do lado da boca Desse lado de cá Que tá um pouco inchada E eu não sei o que aconteceu Que ela tá inchada Mas o meu dentista Falou que é normal Isso que ela já vai desinchar Mas toda hora que eu falo Se eu como direito Se eu como errado Na verdade Na hora que eu vou instigar Eu sempre mordo essa pele Fico mordendo essa pele Porque ela fica no meio Dos meus dentes Porque ela está Porque ela tá um pouco inchada E aí eu fico mordendo Ela toda hora E dói Tá aquela Aquela frisgada Sabe? Mas isso daí vai passar Agora inclusive gente Eu acabei de morder ela Agora Tá dando a dorzinha Mas tirando isso Tá tudo certo A recuperação foi boa Não tive nenhum problema Mas foi tranquilo O que foi mais pegado Foi os quatro primeiros dias Porque Deu bastante gente E uma coisa que eu queria falar Pra vocês gente Nesse canal Eu tava dando uma estudada Pra mudar os conteúdos daqui Porque eu queria trazer Um pouco de reacts Um pouco de vlogs também Pra dar uma variada Pra vocês gostarem mais Porque como eu só fico Dentro de casa Os conteúdos ficam Um pouco chados Vamos assim dizer Porque aqui na minha casa Assim Não tem muita coisa Pra fazer e gravar pra vocês né Zou Para com isso Eu tô gravando Ô ô ô E aí eu vou dar uma mudada No conteúdo Mas nada que possa impedir De eu trazer os vlogs Porque o intuito principal Desse canal É trazer vlogs Então fique tranquilo Que eu vou trazer Uns vlogs legais Pra vocês gente Quando eu começar a sair mais Depois dessa pandemia Que eu tomar vacina Eu vou gravar Tudo que eu estiver fazendo Vou pensar em fazer Um canal que eu vou postar Um canal não Esse canal mesmo Só que eu vou postar Vlogs todos os dias Mas por enquanto Vai ser três vezes por semana Daqui uns dias Eu vou viajar Rapaziada Daqui um mês Mais ou menos Exatamente um mês Porque hoje é dia Não, nem sei que dia que é hoje Mas eu vou para o Porto de Galinhas Na praia Dar uma viajada Dar uma descansada E vai ser muito bom Tenho certeza Aí eu vou gravar pra vocês Dentro do avião Nas coisas tudo certinho E gente Outra coisa que eu queria falar pra vocês Nada, perfeito Não sei Tô enchendo linguiça agora Amanhã tem prova de biologia Eu preciso estudar Pra prova de amanhã Porque eu não estudei ainda Agora são quatro horas da tarde E lá pelo umas seis horas Já termina Porque biologia É tranquilo pra mim Tem gente que tem muita dificuldade Na biologia Só que pra mim É tranquilo Então eu vou dar uma estudada lá Daqui a pouco eu volto com vocês Quando eu estiver um pouco mais livre Gente, fechou? Uau Boa noite, guys Como é que vocês estão? Gente Eu fiz a segunda cirurgia do siso Como eu havia dito Dito pra vocês Em alguns vídeos anteriores E Eu já tomei melhor Já se passaram três dias Desde a cirurgia Tá desinchando aqui Do lado direito Agora Tá desinchando por enquanto E amanhã vai tá melhor Amanhã eu já posso voltar Comer tudo que eu quiser Porque Até hoje Eu só posso comer Coisas moles Molinhas E não sejam muito quentes Tem que ser mole Aí a partir de manhã Três horas da tarde Eu posso comer tudo que eu quiser Vai ser muito bom Nossa, não é de hora De eu voltar a comer Porque é muito ruim Comer só coisa mole Gente Não é que é só coisa mole É ruim Mas é porque Não tem muita coisa mole Pra eu comer Eu só tô comendo Escarada de fubá e sopa Gente Vocês não tem noção Esses últimos dias Aqui em Franca Aliás, no Brasil inteiro Teve uma massa de ar polar Que chegou aqui no Brasil E estacionou nela E tá muito frio, gente Eu tô aqui no meu estúdiozinho Que eu criei Pra fazer uns reacts Pra vocês aqui do YouTube E eu queria saber um feed Não Deixa o feedback Depois eu perguntei a vocês Mas gente Eu tô com três blusas aqui Gente Com três Tô com essa aqui Mais grossa Essa preta aqui Tô com essa de moletom Embaixo E tô com essa aqui De manga comprida Por baixo Tô com três blusas Ao todo Gente, se não tá entendendo Tá muito Mas muito Mas muito frio Uma massa de ar Que subiu Uma massa de ar polar Que subiu E estacionou aqui no Brasil E hoje de cedo Chegou a 3 graus Celsius Gente Eles não tem noção Até no Canadá Tipo assim Até nos Estados Unidos A temperatura maior No inverno É 6 graus É mais quente do que aqui Entendeu? E o Brasil chegou A 6 graus Em um lugar que não neva Que é inverno agora Só que nunca chegou A 3 graus Celsius Gente Quase foi negativo A temperatura Se cairse 3 graus A gente ia começar A gente ia tá No 0 graus E tem muitos lugares Aqui do Brasil Tipo Santa Catarina Não é que nevou Tava tão frio Tava tão frio Que congelou E parecia neve lá Vocês não estão entendendo Ela tá muito louca Esse negócio esquisito Vou mostrar o meu estúdio Pra vocês Que eu fiz Gente Pra vocês terem uma ideia O que eu tô falando Aqui gente Aqui é o lugar Que eu sento Pra fazer meus reactions E eu deixo minha câmera Mais ou menos aqui Desse jeito assim Só que um pouco Mais ou menos aqui Nesse quadramento Só que aí Eu pego uma socket de box Lá no banheiro Que eu deixo lá E ligo ela aqui Pra ficar um pouco mais claro Pra vocês me verem E eu tava editando Um vídeo agora Aqui no meu computador Saiu na sexta-feira passada Que foi um vídeo Da fazenda de batatas Se você não viu Tá linkado no card Aqui em cima E gente Tá muito frio Gente Tá muito Mas muito frio Eu vou trazer um pouco mais Da minha rotina aqui no YouTube Porque ultimamente Tá fazendo essa react Tô falando um pouco baixo Que eu não posso forçar muito Que eu ainda tô com os pontos aqui Só tô desinchando um pouco mais E gente Hoje Tava vendo Quais são os requisitos Pra me tornar Filoto de avião Porque pra quem não sabe Eu quero ser comandante De linha aérea Piloto de linha aérea Do avião Que comanda aviões Da Azul Da Latam Da Gol Da American Airlines Várias companhias aí Eu quero ser esses pilotos Eu acho muito legal Esse universo da aviação E eu tava vendo O que eu preciso falar Porque eu escutava os rádios Dos policiais E não sabia O que eles falavam E aí eu fui descobrir Que eu vou precisar saber De alfabeto fonético Pra quem não sabe É tipo assim A letra A é alfa A letra B é beta A letra C é Esqueci já Eu até imprimi aqui Gente ó Eu até imprimi o alfabeto fonético Pra eu aprender e estudar muito bem Pra que na hora que eu chegar No tempo de fazer a faculdade Eu já poder saber Aqui ó Vou falar pra vocês Como é que é alfabeto fonético Bem rápido A alfa B bravo C charlie D delta E etio F foxtrot G golf H hotel I india J juliet K quilo L lima M mike N november O oscar P papa Q quebec R romeu Mas gente Eu não consegui nem espirrar direito Que dói E eu espirrei Porque tava frio E eu também saí Porque eu preciso tomar gelado Por causa da cirurgia Mas eu não saí de casa Então não tem Nenhum risco de ter corona Agora ele não é R romeu Vai S I T Tenko U Uniform V Victor W Whisky X X Ray Y Yak Yank E Z Zulu Esse é o alfabeto fonético Preciso decorar Porque eu quero ser piloto de avião E gente Agora tá de noite Já são nove horas da noite Vou deixar o vídeo pra gravar amanhã Que agora eu vou Dar uma descansada Vou dormir Valeu bastante hoje E de manhã eu volto com vocês Fechou? E vai dar tudo certo Então Até a próxima Fala guys Gente Tô aqui no meu quarto em outro dia Deixa eu acender a luz Tá meio escuro aqui pra vocês me ver Aí agora sim né gente Gente eu tô aqui em outro dia O frio Deu uma caída Não é caída o frio Deu uma afastada da cidade Porque agora deu uma esquentada Muito boa gente Agora tá dezenove graus Não tá tão frio Mas também não tá tão quente Tá um clima bom Aqui pra Franca Superior de São Paulo E gente Agora já são praticamente Seis horas da tarde Tá visitando o vídeo aqui pra vocês Depois de ter aula a manhã inteira Foi bem corrido hoje Que eu tava fazendo algumas coisas Olha o jeito Tá bancada hoje Olha isso aqui gente A bagunça Olha a bagunça Isso aqui Vai conibitar hoje? Vai Falou Mas não é porque eu falei pra tia não fazer Porque se isso é verdade é de pizza Ou japonês Mas será que eu consigo comer? Posso É só bater no liquidificador a pizza Aí vira bebida É só eu morder É mais de chato É que você pode morder um pouquinho Só Já tomou banho? Já Tô precisando tomar banho Vou precisar organizar Esse bagunça tudo aqui Depois já vou tomar banho Isso daqui ó Vocês acham que eu Usou gorro Só porque eu tô com frio? Não É porque meu cabelo tá molhado É Se já quiser Acabou de tomar banho Olá Olá Galilês A gente vai terminar De fazer mais coisas aqui Vou tomar banho Até que eu vou voltar com vocês Fiu? E aí guys Tudo certo com vocês? Gente Hoje aqui na minha cidade É domingo Tô gravando esse vídeo no domingo Porque eu esqueci de gravar Não sei o que é outro dia Que eu ia fazer Mas tá frio até hoje gente O vídeo de hoje Eu vim falar pra vocês Do frio né Chegou 3 graus aqui na minha cidade É muito frio isso Pra quem Pra quem tava aqui perto de mim Que é de São Paulo Sentiu bem como foi esse frio Porque É um frio tenso Bem tenso Aqui no Brasil As temperaturas nunca chegaram a 3 graus E eu acredito que nunca chegaram né Porque É muito frio gente Bem frio Quase de 0 graus Quase de 0 graus E se eu não me engano Quando chega a 0 graus Tem o risco até de nevar Se eu não me engano Se eu estiver enganado Me perdoe Mas eu acredito que seja isso Imagina Nevar no Brasil Um lugar que nunca nevou É muito estranho Mas Foi bem legal Curtir essa experiência E eu tenho Tenho vontade De conhecer a neve gente Acho que quem não tem vontade De conhecer a neve né Deve ser muito louco É gelado Deve ser bem molhado Porque neve é água né E Deve ser gelado também Tenho vontade de pegar Fazer aquelas bolinhas de neve Tacar nas pessoas Fazer boneco de neve Fazer aqueles anjinhos na neve Deve ser muito louco gente Mas eles dizem que Depois de 3 dias Você começa a cansar Porque é molhado né Você começa a enjoar Mas eu tenho vontade De conhecer a neve Isso é bem legal gente Bom gente Deixa o like aqui nesse vídeo Porque o like funciona Pra mim como uma espécie de termômetro Com o like eu consigo me dizer Se você gostou Ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos Nesse tipo Dependendo do que você deixar no like E também Não precisa se esquecer De se inscrever nesse canal Porque nesse canal Servir todas as segundas Quartas e sextas Às sete horas da noite E se você não estiver inscrito Você vai perder Os próximos vídeos Também o último recado Que eu vou dar pra vocês É me sigam em minhas redes sociais Que estão aparecendo aqui em cima Porque lá no meu Instagram As pessoas de lá Sabem mais rápido Do que vocês aqui no YouTube O que vai sair aqui E também lá Eu troco uma ideia Maior com a galera Do que aqui no YouTube Eu consigo responder a galera lá Com maior facilidade Do que aqui no YouTube E eu posso trazer até você Que me segue lá no Instagram Pra aparecer aqui no vídeo Então vai lá me seguir Que é muito importante Pra vocês não perder Nada do que eu posto aqui também E gente Assista nos próximos vídeos São vídeos bem legais E valeu Fui Tchau 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 Tchau